Já lhe dei o meu corpo, minha alegria, já estanquei o meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro despecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, ai faça não, pode ser a gota d'água. Já lhe dei o meu corpo, minha alegria, estanquei o meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta pro despecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. E qualquer desatenção, faça não.